Bom pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje tentando resolver a questão dos funcionários do hospital. Aqui nós temos alguns que estão representando todos, que eu acho que são em torno de 20 a 30, 27 mais ou menos. Nós temos funcionários que trabalharam lá 30 anos, alguns já aposentaram e não receberam seus direitos, FGPS, INSS, as contribuições dos direitos, enfim. Então nós estamos aqui tentando assumir esse compromisso para resolver essa situação, para todos eles e para o município também, através do Hospital Amparo. Nós estamos em um trabalho agora muito sério, que é trazer o prédio do Hospital Amparo para o município, que de fato é o município que tem direito ao hospital, ao prédio do hospital. Nós já municipalizamos as ações do hospital, agora a gente precisa legalizar e trazer a matrícula do prédio para o município, que assim a gente pode conformar o prédio, fazer investimentos e com isso também solucionar o problema dos funcionários. Nós já chegamos a um acordo, todos eles aceitaram, ficou de bom tamanho a todos. E agora a gente vai fazer as reuniões devidas para a gente fazer isso acontecer, trazer o prédio do Hospital Amparo para o nosso município de Bozário Oeste. Alguém quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Queremos agradecer aqui o empenho do gestor municipal, Alex, né, Berga, e toda a parte da administrativa, pelo empenho que está correndo atrás desse nosso direito trabalhista, que vem aí acarretando isso desde muitos anos atrás. Sabemos que passamos por várias dificuldades no hospital Amparo e estamos aí com o parecer da nova gestão, porque sabemos que estamos esquecendo aí do tempo, né? Então, há vários anos ali no hospital e buscamos o empenho da parte administrativa do poder executivo e agradecer a ele por esse empenho, né, e para resolver logo essa situação, né, que acarreta há vários anos. Queremos agradecer, né, Alex? Vai dar certo, vai dar certo, se Deus quiser. Tá certo, tá bom para o Rosário, bom para vocês, bom para nós. Pedir também para as pessoas envolvidas, né, que não é só ele, a gente também depende de outras pessoas. Câmara Municipal. É a Câmara, a Diretoria, essas pessoas que também ajudem a resolver, né, que é acertar os nossos direitos, né, e também fazer com que o hospital municipalize e que continue os trabalhos. Tá certo, era isso. Muito obrigado, gente, bom trabalho a todos. A gente marcha para o nosso dia.